Começando a comparação, o Samsung Galaxy A80 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J8 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,9 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A80 tem display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus e o sensor de digitais na tela. Já na parte da frente do J8, temos display infinito de 6 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 16 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do A80, vem a câmera principal e frontal rotatória tripla de 48 e 8 megapixels e HQ VGA 3D com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J8 traz o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 16 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A80 chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 8 GB de memória RAM. Já o J8 vem com o Android 8.0 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3.700, o A80 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o J8 conta com bateria 3.500 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do A80 são as câmeras com inteligência artificial e o desenho grandão com boa pegada. E os destaques finais do J8 são o design de borda curva com pegada confortável e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.